E saíram as primeiras críticas de Eternos, o próximo filme da Marvel. E o seguinte, então o filme tá sendo criticado dizendo que parece com a DC. Juras? Então eu acho que você vai gostar, né? Eu já sabia que eu gostaria de funcionar o Eternos. As pessoas reclamam, reclamam, reclamam da Fórmula Marvel. Aí os caras fazem um filme que foge da Fórmula Marvel de alguma forma, porque é o que a gente ficou sabendo mais ou menos. E aí as pessoas reclamam por causa disso, cara. Qual é, mano? Qual é a saída? Me explica. Qual é a saída? Não tem saída. A saída da Marvel é continuar fazendo a mesma coisa que ela faz sempre. Porque as pessoas estão reclamando e elas continuam ganhando dinheiro e as pessoas continuam se divertindo e vindo assistir o próximo. Acertou! Ah, miserável! Eu ia te dizer, essas críticas aí só me fizeram ter mais vontade de ver o filme ainda. Na verdade, quando o filme tem essas críticas mais divisivas, às vezes deixa até o filme mais atraente, né? Melinda que mais um acerto Marvel com muita diversão e bom humor e boas cenas de ação é mais um acerto Marvel. Eu acho que estar divisivo assim pode até, sabe, trazer um público diferente. Tem uns dois lados, né? Tem gente que... É porque, cara, a Marvel... O problema da Marvel é que ela já agradou gregos e troianos. Então agora gregos e troianos estão com a expectativa altíssima, só que os gregos com a expectativa pra cá e os troianos com a expectativa pra cá. E aí como é que ela vai se encontrar no meio termo, entendeu? Realmente é muito difícil, principalmente quando a gente tá falando desse início de uma nova fase que a gente não tá acostumado com os personagens, a gente não tá inserido direito no novo arco dessa história. Então... E a gente ainda tá com uma ressaca emocional muito grande do que a gente passou em Vingadores Ultimato. Pra mim é natural, assim, apenas natural. Agora, não dá pra saber de fato o que a gente vai ter do filme, já que as críticas estão cada vez mais severas, né? Talvez... A gente vai assistir ainda o filme, obviamente. Isso aqui são as primeiras impressões das pessoas que assistiram e já puderam liberar. Eu vou colocar algumas na tela, pode ser? Aí a gente vai repercutir no cada uma delas aqui. Começando aqui pela primeira, da Varysh. Está claro que Zao, ao assinar para fazer este projeto, decidiu deixar seu estilo expressivo de lado e abraçar as convenções expositivas da Marvel. E isso é um pouco decepcionante. Mesmo assim, a sensibilidade de Zao, em um certo nível, está lá. As pessoas estão decepcionadas aí, dizendo que não é Zao, mas não é Zao. Então, se fosse Zao, Zao, a galera não ia assistir. Porque é só você pegar o filme dela, anterior, ganhou o Oscar. Como a Glend. E o Caramba, filmes... E, cara, não dá bilheteria, porque esse tipo de filme, infelizmente, não dá bilheteria. Esse filme mais contemplativo e tal. E aquela coisa, Rogério, essa vibe dela se encaixa porque, em tese, certo? Não vimos ainda, certo? Mas, em tese, é tese vai ser um road movie de pessoas diferentes entre si, de uma família que está há muito tempo separada, que se aturou por muito tempo e vai ter que voltar a se aturar de novo. É voltando a... Sabe? Se reencontrando depois de muito tempo. É. Vou colocar outra tela aqui. É o tipo de filme que eu faria normalmente. Do Indy Warrior. Será que esses filmes não conseguem fazer mais nada? É pedir demais querer que o cinema dominante no mundo agite um pouco as coisas e se desafie de uma forma mais significante. Alguém não gostou. Eu, o David, não gostou da Indy Warrior. Estou colocando de veículos renomados, tá? Aqui não são, né, o Zé Doideira.cjb.net. Só os veículos mais fortes. Vou colocar mais um aqui, ó. Outro da Forbes, tá? Eternos Mostra, Amava, cometendo os mesmos erros. Heróis genéricos, efeitos visuais chatos. Um filme inteiro com prólogo para uma sequência, etc. No caso, ele continua com os mesmos erros que seus rivais, né? Ou seja, está criticado. Que rivais são esses, Jirandir Filho? É, então, ele bateu na DC de graça e... Ou seja, o cara não gosta... A galera não perde a oportunidade de atacar a DC gratuitamente, né? Efeitos visuais chatos. É isso, o Scott não gostou aqui. Mais um aqui do Collider. Espero que não tenha nada caindo, por favor, né? Ó, minha parte favorita dos filmes da Marvel é como eles consistentemente conseguem encontrar novas maneiras de contar histórias. Eternos é lindamente filmado e parece muito diferente dos filmes anteriores do MCU. A história me surpreendeu com algumas reviravoltas. As duas cenas pós-créditos são excelentes. E olha, por falar nas cenas pós-créditos, teve gente... Que é o seguinte, tiveram duas sessões, certo? Uma pela manhã, que foi procurar para alguns jornalistas. E a noite, que foi a grande premiere, etc. Nessa sessão de pela manhã, não foram exibidas as cenas pós-créditos e teve gente que saiu meio irritada por conta disso. Achando que é isso, é discriminação, né? Não, acontece isso. Acontece direto em cabine aqui. Eles não passarem a cena pós-crédito e fica só para o filme. Ou passarem só uma, às vezes. E aí fica porque eles querem deixar alguma surpresa para o público, né? É só que no caso, exibiram para um e não para o outro, né? Na Forbes, Eternos é a versão Marvel para a Liga da Justiça de Zack Snyder. Um filme que se baseia em um elenco de personagens desconhecidos e faz um grande sucesso. E o faz com um grande sucesso. Da onde que Liga da Justiça de Zack Snyder é baseado em personagens desconhecidos? Meu pai é eterno. Não, ele deu um ponto, né? Ele colocou um ponto ali. Tipo assim, ele deu uma resumida na opinião dele, né? Tipo assim, é uma opinião disso. Eu senti que eram dois pontos, mas tudo bem, entendi. A direção de Chloe Zhao é excelente e facilmente um dos filmes na Marvel mais bonitos de todos os tempos. Cenas insanas de pós-créditos também. O Scott aqui deu uma, né? Teve uma entrevista do Kevin Feige. Teve uma entrevista do Kevin Feige que ele brincou dizendo, olha, foi a Chloe que lembrou para a gente que dá para filmar do lado de fora do estúdio também. Só para a gente encerrar aqui do Slash Filho do Peter. Eternos é surpreendente, épico, bonito, mas denso. Por isso que as pessoas estavam falando que é muito parecido com a DC, né? Estavam falando que o filme é um negócio que não tem muito na Marvel, essa parada densa, né? Leva algumas grandes oscilações, mas às vezes parece filme da DC. Não é uma crítica, tá? Não. Outras vezes parece como nenhum outro filme de super-herói já feito antes. Eu gostaria de ter uma reação rápida e brilhante para oferecer a você, mas fico com pensamentos mais complexos. Eu gosto muito do jornalista do Peter Sireta. Ele é muito bom. Ele falou assim, eu queria ter mais coisas para falar, né? Mas não pode falar no momento, então é isso que ele pode dizer. É parecido com a DC. É, mais uma coisa, eu acho que o que ele falou foi mais uma coisa do tipo, eu sei que vocês estão esperando que eu diga, sabe aquela corte assim? Eletrizante, realmente o filme mais divertido da Marvel em anos. Mas ele não tem uma coisa assim para dizer, porque na verdade o filme é cheio de... É uma apresentação de personagens e uma visão de mundo mais complexa e que evoca sentimentos que são mais complexos. Afinal, a gente está falando de um início de uma nova história, mas que está explorando o universo de outra ótica, né? A gente vai ver as coisas de um jeito muito maior. E essa escala, ela pode ser assustadora, mas ela também... Sei lá, a gente tem que fazer até um exercício assim para se colocar no lugar correto que a Marvel está querendo que a gente fique agora com a gente. E, gente, é um filme que, de duas horas e meia, tem que apresentar dez novos personagens, né? É muita gente. É muita gente. Sabe? E a Clojalla consegue... E tem que justificar também, né, a ausência deles dentro do... Não, eles têm que posicionar... Não estou frescando. Não é ironia. Não estou aqui ironizando, viu? Estou aqui dizendo que eles precisam real justificar como que seres tão poderosos como os Eternos estavam na Terra e eles simplesmente não participaram desse negócio, entendeu? Não interferiram em nada e tudo mais. Eles deram uma de vigia, tá ligado? Então, eles precisam real justificar e não vai ser com duas linhas de trailer, né? Aí, nós não participamos porque... Não, tem que dar um justificativo. Eles são muito poderosos para eles não terem ajudado na saga do infinito. Mas o que a gente já sabe pelos próprios trailers é que eles não vão fugir dessa discussão, né? Eu acho que está ok. Eles não precisam passar também o filme inteiro dizendo desculpa, não fizemos nada, sabe? Construir dois personagens... E até por alguns spoilers que vazaram, né? A gente já sabe que eles vão no âmago da questão, né? De algum modo, mas vão. Eu não sei quais foram os spoilers que vazaram e eu prefiro não saber. E não vaze, por favor. Também gostaria de não saber. E já silenciei... Já silenciei o Siqueira há duas semanas, quando ele soltou um spoiler sem querer. Cleiton, eu vou deixar você responder essa pergunta que você fez. Qual a classificação indicativa de Eternos? Você mesmo vai responder. Estamos falando de um filme Marvel. Cara, pelo amor de Deus, a Marvel não vai fazer isso. Não vai fazer. Não tem necessidade. Apesar de ter a chance de transa... Vai ter. E outra discussão grande que está tendo é o seguinte. Existem personagens gays no filme, certo? E a Chloe Zhao está brigando para não ter corte do filme. E não cortarem em alguns mercados que não curtem muito isso, sabe? Isso é China, né? Está apontando diretamente para a China, né? Nossa, é muito revoltante que essa discussão ainda esteja acontecendo. Assim, é inacreditável. Não, e Cate, por conta disso, a gente sabe que tem países que tem uma política contra a população LGBTQIA+, muito forte. E são países relevantes do ponto de vista mercadológico, vindo de Rússia. Então, pela existência de personagens homossexuais no filme, personagens queer no filme, parece que na Rússia, Eternos vai ganhar uma classificação indicativa bem alta. 18 anos, pelo que estão falando aqui. É um absurdo, né, cara? É, mas é isso. Atraso é atraso, né? Vou compensar notícias ruins com felicidade e continuar com mais. O Arthur falou assim, ó. Eles citaram o Superman no trailer de Eternos. O Icares, né, cara? O Icares. Se você ver... O Superman existe, se queira. Teremos uma conexão entre MCU e DCEU? Pronto. Jura-se? É Terras, é Shazam 3, finalmente, com a participação do Henry Cavill, é isso? Vamos dizer aqui uma coisa. Existe Coca-Cola. O Superman que ele tá falando é o quadrinho ou é o filme? É o quadrinho. Ou é o real. É o personagem de franquia. Ou é a pessoa real. É o personagem de franquia, Joranji. É o personagem de franquia. Do mesmo jeito que citaram o Superman lá em Matrix Reloaded, certo? Cadê o New York? Ele tá fazendo um negócio do Superman dele lá. Sabe? Vai ser uma citação desse modo. E se você ver o Icares, pô, é um cara que tá voando super forte. E soltando raios pelos olhos. É meio difícil não fazer a conexão, né? Certo é que Eternos está chegando logo mais. Estamos aqui há alguns dias da estreia de Eternos no mundo. E pode ser que o filme quebre recordes de bilheterias aí. Pensei numa coisa. Pensei numa coisa agora. Imagina num futuro não tão longínquo. Onde os filmes de heróis já estão começando a cair para o ostracismo e tal. E aí a Marvel decide fazer uma parceria com a DC e eles lançam o filme DC vs Marvel. Que nem tinha os quadrinhos. Cara, explodir o universo. A Amy Pascal, ela deu uma entrevista esses dias falando um pouco sobre como foi o processo lá do Homem-Aranha ir para a Marvel, né? E tipo, o Kevin Feige foi quem fez o approach, certo? O Kevin Feige chegou lá na sala da Amy Pascal e ela disse que quando ele falou e deu a ideia, ela jogou um sanduíche na cara dele, gritou com ele e chorou. Isso. Vá-se embora. Vá-se embora. Desgraçado. Desgasta. Saia da minha sala. Demônio. Sabe? Uma reação inicial não foi boa. Entendeu? Então já pensou daqui a alguns anos que o Kevin Feige chega lá na sala da PSA e você olha. Seguinte. Toquei com a ideia. Entendeu? Toquei com as ideias. Fazer um orif de redir da vida. Dividir bilheteria meio a meio, dividir produção meio a meio. Cara, todo mundo ia ganhar e com certeza ia ser um dos filmes mais assistidos de todos os tempos, talvez ou mais. Não precisa nem ter história, mano. Só porque os dois personagens... Quando substituíram o Kevin Feige pelo Kevin Smith, aí pode ser que rola. O Kevin Smith é o cara possível para fazer isso. É isso. Deixa o seu comentário. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse vídeo. Aproveita para se inscrever no nosso canal e clicar no sininho para ser notificado a cada vídeo novo. E se você gostou desse vídeo... Joga o Leite! A gente se encontra na próxima. Tchau.